O projeto Trocando Ideias foi interessante, não só para mim, mas para a maioria das pessoas que participaram, para adquirir conhecimento e poder multiplicar, espalhar os conhecimentos de forma segura. Porque por mais que a gente saiba de alguma informação, sempre é uma troca de experiência. A gente aprende e eles também aprendem com a gente, então foi bom para fortalecer. A gente sempre repassa as informações porque sempre tem um amigo que precisa de uma ajuda ou de uma informação. Talvez saiba a informação também, é aquele negócio de troca de experiência. Talvez ele saiba de uma informação que eu não saiba e eu possa também colaborar com outras informações adquiridas aqui na Justiça. Legenda Adriana Zanotto